Música Música Asa kuna matatizo Kuna matatizo mama Asa kuna matatizo Música Jitla ikijabwa kwa maneno Unikose moyo Sakina mama Amama Música Siwezi kukwacha La van di fe Unikose moyo Nibidi wako E budi tunize Kau kisura Jitla mama Siwezi kukwacha La van di fe Unikose moyo Nibidi wako E budi tunize Kau kisura Música 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 Nili kutake mea Sherry Sakina Fano wake Wampunga na majio Sakina mama Música Leona shanga Watakalita tishe Bendo leju Badwa shanga Sakina mama Bila yawe Na hapa kwa mungu Sito watena Maisha ni mwangu Paka siku ya kufa Música Sangwa jasiku Yangu ya mwisho Kwa na mungu Aja ponida Irudi kwenye Makawo yake Pengine ukwa Muna ramani Nimi wana Nikapumusike Muna na tesika 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL